Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Hoje eu estou aqui de novo na casa de Dalva. Porque muita gente viu o vídeo de Dalva e se comoveu. Vou mostrar aqui as doações que o povo fizeram para Dalva. E hoje estou aqui com o Debrinha, que veio lá do Piauí, gente, para estar aqui com a gente hoje. Então é isso aí. E hoje também vou apresentar para vocês a Amanda. Prazer. Amanda, gente, ela mora em Nascente, é uma menina nova que viu o vídeo, se comoveu. Fez um grupo beneficente para arrecadar coisa para Dalva. Fiquei muito feliz com a ação de Amanda. Amanda, eu queria que tivesse mais umas 10 Amanda, viu? Para ter o coração que nem o seu, minha filha. Eu fico muito feliz. Você é uma pessoa que ainda dá muita esperança no coração da gente, né, Débora? Porque é difícil, né, uma menina nova desse jeito se comover com a situação das pessoas. E a Amanda, gente, ela é de Nascente, né? Ela mexeu com muita gente de Nascente e o pessoal doaram as coisas para Dalva, viu? Quero agradecer aqui também a todo mundo de Nascente que doou, que se comoveram, doou seu pouquinho para ajudar a Dalva, tá bom? E aqui está Dalva. Bom dia, Dalva. Bom dia. Está tudo bem? Tudo bem. E aqui é Luiz, o marido de Dalva, gente. É o Luiz, é o pai das crianças, o marido de Dalva, que mora aqui, né, Luiz? É sim, tudo bem. Pois é, gente. Aí, aqui também estava o primo Joaquim. Oi, gente. Você já me conhece em outros vídeos. É, Joaquim já está aí nos vídeos com a gente, sempre comigo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Joaquim, ele foi quem descobriu o Dalva aqui. Ele anda por aí, ele se comove muito com a situação do povo, porque, como eu já falei, ele é vendedor. E ele anda muito na região e ele se comoveu, me trouxe aqui. E ele mesmo hoje vai doar as coisas, umas coisas para Dalva, né, primo? Isso, aqui é uma jarra. Pronto. É, uma jarra para colocar o suco, Dalva. Edredom. Pronto. Outro, edredom. Olha só, Dalva, que coisa boa, né, minha filha? Uma toalha de banho. Olha. Uma redinha infantil para a criança, viu? Olha só, está aí dentro desse saquinho a redinha, né? É. Ah. Aqui, quando armar, coloca aqui novamente. Isso, leva até para algum canto que for. Já vai prevenir, já está no saquinho, né? Pronto, aí foi... Aí foi a doação de Joaquim, gente. Aí aqui, Amanda vai falar as pessoas que doaram Inascente, viu? Seu Joaquim, seu Francisco, mais conhecido como seu Chico. Seu Antônio, Rosimeire, Lídia, Vanildo, Amanda, Rosana, Joaquim Luiz e a professora Aldenir. Bom, gente, muito obrigado. E aqui a gente vai mostrar. Obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês aí de Inascente que estão junto aí com a gente nessa campanha que a Amanda fez. E é isso aí, gente. Um pouquinho que a gente tirar não vai fazer falta porque Deus vai ajudar e vai recompensar, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada a todo mundo aí de Inascente, viu? E a todos que doaram. Esse aqui foi a Lídia. Sim. Seu Joaquim. Isso. Rosimeire. Esse aqui foi a professora Aldenir. Isso, minha filha. Esse aqui foi o Antônio. Isso. O Vanildo. Amanda. Pronto. E a Rosana. Obrigado, minha gente. Muito obrigada. Ah, esse aqui foi o seu Francisco. Ah, esse aqui foi o seu Francisco. A gente tem tudo aqui, viu? É, esse foi o seu Chico. Nessa cesta ali que a gente entregou, ali tem de tudo, viu, Dalvo? Mas, Luiz, tem macarrão, arroz, tem feijão, tem tudo. Nessa aqui eu vi feijão, tem roupa, toalha de banho, tem andu, gente. Tem um monte de coisa aqui, viu? Sabão, bombril, tem de tudo aí. Tem mesmo. Esse aqui, ó, foi o seu Vanildo que doou. Olha, ganhou até dinheiro, gente do céu. Já é bom para a doaçãozinha, né? 12 reais, para muitos é muito pouco, mas para Dalvo serve muito, né, Dalvo? Muito sem Deus é nada. É verdade, Luiz. E já dá para comprar o leite para a criança, viu? Tem gente que não doa porque acha que só pode doar muito. Não, gente. Pode doar o que puder doar. O que sentir no seu coração para doar, é bom, viu? Para quem não tem, né? Então, agora que vou falar o pessoal da Ponta da Serra também que mandaram aqui. Deixa eu falar logo aqui, Luiz. Aqui tem uma cama que foi minha amiga Cleide, lá da Ponta da Serra que doou, viu? Uma caminha de solteiro, viu? Ela estava com essa cama parada lá. Ela disse, quando ela viu o vídeo, ela se comoveu e disse, eu tenho uma cama, né? É bem usada, mas eu digo, mas serve. E aí, ela mandou, Luiz, essa cama que nós vamos já tirar. Essa sacolinha aqui, que também foi Cleide que mandou. Aí tem roupa de menino homem, viu? Tem roupa para você, viu? Tem muita coisa boa aí que ela mandou para você, tá bom? E foi Cleide, Cleide Guerreira da Ponta da Serra. E aqui, Dalva, vou te mostrar aqui, foi minha amiga Maristela. Maristela e a irmã dela, lá da Ponta da Serra, viu? Mandou essa sacola de coisa. Tem esses copinhos aí que servem para as crianças, né? Porque criança é um copinho de borracha. Esse par de sapato, esse par de sapato de menina, mulher, viu? E esse de menino homem. E veio até esse lacinho para as meninas, viu, Dalva? Aqui foi a doação de minha amiga Maristela, lá da Ponta da Serra. Ela e a irmã dela, duas guerreiras de coração bom, viu? Que Deus abençoe. Gente, Deus abençoe a todos vocês que estão doando aí, né? Que se comoveram com a situação de Dalva. Sim, e essa caixa aí, pega aí, Debrinha. Essa caixa aqui também foi a Maristela, né? Que doou um monte de brinquedo para as crianças, viu? Aí tem tudo, tem bolinha, tem quebra-cabeça. Tudo para eles se interter, brincar, viu? Olha, coisinha de minha mulher, porque eu falei que você tem duas, três na mulher, viu? Então, aí tem muito brinquedinho aí dentro. Gente, Dalva, essa aqui foi minha amiga Neguinha. Que também o pessoal aí no canal já conhece Neguinha. Neguinha, eu já gravei o sítio dela lá, né? Neguinha é minha amiga. Vai ter mais vídeo aí com minha amiga Neguinha. Ela doou essa cesta aqui para você, ó. Tem de tudo, café, tem feijão, tem sabão, detergente. Gente, veio tudo misturado porque é na correria, né? Mas tem cuscuz, arroz, açúcar, tem tudo aqui na cesta de minha amiga Neguinha, viu? Obrigado, Neguinha. Deus te abençoe muito. E aqui foi meu, foi Primo Expedito, que mora na Ponta da Serra, também doou a sua cestinha. Primo Expedito e Marta, sua esposa. Desde já, eu já peço a Deus que abençoe todos vocês, minha gente. Obrigada, Primo, obrigada a todos que estão aí com seus corações bondosos. Que Deus conserve sempre assim. Já serve, né, Luiz? Mais, Dalva. É, pois é. É isso aí. Eu quero agradecer a todos. Que Deus abençoe sempre. Eu agradeço a vocês, vocês, tudinho aqui, a quem ajuda, como laborou com nós. Aí, que nem eu estava falando na cama, a cama é de solteiro, gente. Vocês aí que estiverem vendo, que estiverem aquele colchão, que está só fazendo, né, que estiverem só lá parado, às vezes fazendo volume, que vocês se comoverem aí, se tiverem a boa vontade de doar para a Dalva, você agradece, né, Dalva? Agradeço. Já é uma caminha para as crianças dormir, né? A trepadinha. Pois é. Então é isso aí. Pois é, meu povo. Aí, aqui, Dalva, deixa eu te dizer. Aqui você, acho que a caminha, Dalva, cabe aqui, né, ó? Você tira essas coisas aqui e bota ela aqui no compridinho, sabe? Eu tenho certeza que tem gente aí que vai doar um colchão para botar. Mas aí você manda o Luiz logo ao mar e você dá logo um jeito de botar nessa ali em cima, viu? Tá bom. Que aí nós, vai dar certo. Pelo menos os bichinhos vão dormir atrepados, né? É. Pois é, Luiz, aí eu acho que ela cabe lá, né, assim de travessa. Eu já disse a Dalva, ela tira assim essas coisas e aí vai, você arma, viu? Ó aqui os parafusos, tudo direitinho, as porquinhas estão tudo aí, que o Cleide colocou, tudo direitinho aí, viu? Aí, por enquanto, você arma e eu tava dizendo a Dalva, bota esse colchão aí mesmo, que os meninos dormem. E aí, pelo menos, já vai botando um bichinho para dormir numa cama, né? É. Então é isso aí. A gente tá fazendo um sorteio beneficente para ajudar mais pessoas. A gente vai fazer esse sorteio para arrecadar dinheiro, para fazer uma feira, para doar para mais pessoas também. O Joaquim, ele doou uma cortina e uma capa de colchão para mim fazer o sorteio. Pronto. As fichas já tá tudo prontas, a gente tá revendendo. Só custa apenas dois reais. Quem puder ajudar e quiser, a gente agradece. É isso aí, Amanda. Pode, pode comprar, sim, porque se ganhar, já ganha mais. Então, gente, foi o Joaquim... Dia 6, viu, o sorteio, viu? Começa no dia 6 de março. Ah, o sorteio vai ser dia 6 de março, né? Repite aí o que foi, Joaquim, que o doou. Uma cortina, né? E uma capa de colchão. Uma cortina boa, né? Eu vi lá a cortina, gente. É uma cortinona. Colocar um cabide, né? É. A cortina, ela é aproximadamente 3 por 2,70. Olha, rapaz. E mais uma capa de colchão, né? Isso aí, gente. Se você estiver aí, dois reais não vai significar nada para vocês. Compram aí, porque já vai ajudar, né, Amanda? Amanda, essa arrecadação, Amanda vai fazer. Nós vamos comprar mais coisas para ajudar mais pessoas. E é isso aí. Aí as ações de Amanda junto com o Joaquim, que sempre estão junto aí comigo. Eu sei que é uma luta que nós vamos longe, se Deus quiser. E Deus vai abençoar, viu, Joaquim? Mas, Amanda, quem faz o bem, Deus abençoa, tá bom? Então é isso aí, gente. Dia quanto de março? Dia 6 de março. Dia 6 de março. Estamos aí sorteando uma cortina e uma capa de colchão. Amanda, você explica aí como é que vai ser o sorteio? A gente vai colocar, quando tiver vendido todas as fichas, a gente vai colocar numa caixinha e vai para uma criança pegar para ninguém ficar com boato. Eu sei como é. Essa aqui vai pegar a sorteada e no dia a gente vai fazer ou uma transmissão ao vivo ou em vídeo para estar postando para as pessoas verem. Eu sei, então vai dar certo, se Deus quiser. Se Deus quiser, gente, ajudam aí. Vamos ajudar, né? O pouco que a gente fizer já ajuda muito. E segue o vídeo, minha gente, que tem mais doação, né? Vamos lá. Abraço, Luiz, mais da aula. Abraço. Abraço, meu filho. Pois é, meu povo. Aí estou indo ali na casa de Silene, né? Vou entregar uma doação para ela. Me acompanha aí. Vamos lá na casa de Silene. Gente, aqui é Espinheiro. Um lugar muito bom. É uma vista bonita. Olha o tanto de pássaro no meio da estrada. Gente, isso é muito lindo. Viu? Vamos ver aqui como... Eixe, Maria. Eu achei que ela já tinha... Já tinha... Tompa nas terras. Até para que eles perderam esse miá aqui, minha filha. Essa roça do miá aqui está perdida. Olha o jeito, né? Nossa. Choveu, mas está... Acho que ela vai ficar muito feliz. Gente, me acompanha aí. Vamos que vamos. Estou chegando aqui na casa de Silene. Pois é, gente. Aqui eu estou gravando dentro de casa por causa do vento no Espinheiro. É muita ventania, né? Estou aqui com Débora e Amanda. Oi, nós estamos aqui de novo. É verdade. E aqui está Nauza e Silene. Bom dia, gente. Pois é, isso aí. As meninas, voltei aqui para fazer o vídeo. Vocês já tomaram a terra? Não. Não, ainda não. Por que vocês não tomaram ainda? Porque não tem a condição de tombar. Tem que vender uma galinha boa para poder... Para poder pagar para poder tombar. Naquele dia tu me disse que levava quanto mesmo? Quinhentos. Com quinhentos reais tomba? Tomba. Só não dá de comprar e assim mete, né? Porque nós estamos tendo que comprar. E vocês já dizem sete reais e cinquenta litros. Nós temos de comprar para plantar. Porque nós não temos mais a cimenta, né? Pois é. Porque nós agastemos todo o cimento que tinha. Pois é, minha filha. E vocês estão vendendo as galinhas para... Estão vendendo. Por isso vocês não tomaram ainda porque não vendeu. Foi. Minha gente do céu. Está difícil, né, minha filha? Está. Mas já choveu mais daquele dia para cá? Só a lebrinha. Só a lebrinha, por favor. Mas dá de tombar? Dá não. Tem que esperar chover de novo, né? Tem que esperar chover para nós podermos tombar e plantar, né? Então, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu estou aqui hoje, sabe? Porque o meu irmão Frank, lá em Goiânia, viu o vídeo de você, Silene. De vocês duas, viu? E ele ficou muito comovido. E ele mandou aqui quinhentos reais para vocês tombarem a terra, minhas irmãs. Confere, Silene. Está certo. Obrigada, viu? Deus abençoe ao seu irmão, à sua família. E a vocês todas. E a vocês todas. Amém, minha filha. Vai ajudar, menina? Vai, Silene. Vai, demais. Pois é. É isso aí. Que ele sempre tenha esse coração bom para ajudar quem precisa. E que Deus abençoe, que ele sempre ganha, né, minhas filhas? É isso que eu peço a Deus. Essa pessoa que ele é. Pois é. Deus abençoe. Pois então é isso aí. Vamos dar uma olhada na roça, né? Agora nós vamos tombar a terra quando chover. Vamos plantar para nós tirar de novo, se Deus quiser. Ô, Nalza, vai dar certo agora, né, menina? Se Deus quiser. Porque agora... Ah, Maria, estou muito feliz. Chega meu coração. Parece que está de estamaní de alegria. Vai ter que ir. Então, minha filha, agora eu deixo eu falar, minhas amigas, deixa eu falar, as galinhas que vocês estavam vendendo, agora vocês vendem e compram a semente, né? Porque o dia de tombar já tem. Gente, eu mesmo fico muito feliz. Meu irmão, ele é muito... Ah, meu Deus, e nós? Muito generoso. Nós quer saber, né? Pois é. Ai, meu Deus, chega, eu estou muito feliz. Pois então, tá bom. Vamos dar uma olhada na roça, né? É. A pessoa que é trabalhador, sofre, né, Nalza? É. É, luta, rala, não é brincadeira, não. É. Mas é isso aí, minha filha. Olha aí, já apareceu. Bom dia. Bom dia, meu amor, que bom. Já apareceu o dinheiro da tombação, né, Nalza? Minha mulher, já está bom demais, minha filha. Gente, acho que é aqui... Ô, mulher, eu ainda achei que esse milho ia para a frente. Não vai mais, não. Gente, a chuva veio, molhou a terra. Mas olha a situação do milho, gente. Não tem como ir, viu? Não é, Nalza? É. Olha. Não, 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 aqui. Viu? Tem gente na rua, tirou a porta, não. Tem mais quando ir, não, irmão, né? Aqui o cabra tem de sofrer mesmo. É de ser o que Deus quiser, né? É mesmo, minha filha. O cabra tem de esperar por Deus, porque quem espera por Deus não cansa. Olha aí, de onde veio a ajuda, né? De Goiânia. Pois é, minha filha. Deus me ajude, ajude ele. Vou encerrar aqui com vocês, porque eu tenho mais doação e eu vou descer para nascente, tá bom? Obrigada. Pois é, minha filha. Deus me acompanhe, Deus me dê saúde a você e a sua família toda. Amém, minha filha. Deus me ajudou nós. É verdade. Pois é. Então é isso aí. Abraço, tudo bom. Pois é, meu povo. Já estou aqui na casa de Maria Conceição, aqui nascente, minha amiga Maria, né? Que eu gravei um dia desse, eu gravei ela um dia desse, viu? Aí vim aqui hoje na casa dela, né? Oi, Mané. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Oi, pessoal. Pois é, graças a Deus. Gente, eu estou aqui na casa de Maria. O meu amigo Carlos Silva, do canal Coisas da Paraíba, oficial. Ele mudou o nome do canal. Então, ele doou cem reais para Maria. Ele viu o vídeo de Maria e sentiu no coração que ia ajudar Maria e mandou cem reais aqui para Maria, que Maria já está com ele na mão, né, Maria? É. Pode mostrar, Maria? Conferido, né, Maria? Ele colocou na conta de Maria, né? E ligou para mim para dizer que estava na conta de Maria. E já ajuda, Maria? Ajuda sim. Ajuda sim. Ajuda para comprar algumas coisas. Pois é, e está vendo? Vou começar. Pois é, minha filha. Do jeito que tu disse que compra os kits de roupa íntima, né? É. Ele pode ajudar. Pois é. O pouco que você comprar, já, já, você já vai, vamos supor, você compra cem reais. Então, você vai e faz esse cem virar duzento ou mais de duzento, né, Maria? Que é assim que o vendedor faz. Pois é. É. Se Deus lhe der a sorte mesmo de você receber tudinho certinho, né, Maria? Já é uma grande ajuda. Eu acho, gente. Muito obrigada, meu amigo Carlos. É, obrigada também. Só tenho que agradecer. Muito obrigada, Deus abençoe. É. Muito obrigada mesmo. Pois é. O nome do canal dele é Coisas da Paraíba Oficial, viu? Pesquisa lá que tu acha. Valeu, meu amigo Carlos. Tudo de bom que Deus abençoe. Sim, mas não é só isso não, minha amiga. Deixa eu te falar. O meu amigo Frank, lá em Goiânia, que sempre está aí ajudando o pessoal aí, minha, de que eu conto as histórias, também lhe mandou uma cesta básica e, mas ele disse, porque o dinheiro que ela vai comprar essa cesta, né, do mês, ela já compra de material também para dar para render, viu, Maria? E é isso aí. É assim que começa, viu? Então, vem aqui. Eu vou pedir aqui para minhas ajudantes, né, minhas meninas amigas que estão aqui. É, que é Debrinha e Amanda que já estão comigo desde cedo nessas entregas. Traz para cá, minha filha, a cesta. Porque, gente, aqui está muito ventando, né? Então, tem que gravar dentro de casa. O nascente está ventando demais. Então, entrega aqui para Maria, Amanda. Olha aí, Maria, a cesta básica. Deixa eu te falar. É no valor de 200 reais. Bota as outras lá dela. Pode botar ela no chão aí, para ela. Viu, Maria? Então, Maria, eu fiquei muito feliz, né, com a ajuda do meu amigo Carlos, do canal Coisas da Paraíba e também do meu irmão, que sempre está ajudando. Maria, aí tem de tudo. Doutrina, vocês podiam dizer, não é mais ela ver aí, que é que tem tato, viu? É, eu acho que tem mais ou menos. Ó, tem açúcar, tem café, tem arroz, tem óleo, tem leite, tem biscoito, tem nojo, tem produtos de limpeza, né, que são... Tudo. Tudo. Aqui tem tudo, tudo, né? Tudo no topo. É, foi elas que fizeram, viu? Foi essas meninas aqui que fizeram. Elas estão me ajudando aí desde cedo. E foi elas que fizeram a cesta, compraram a cesta básica. E nós viemos entregar você aqui agora, tá bom? Eu só tenho o que agradecer mesmo a você e as pessoas que me ajudaram. Pois é. Só tenho que agradecer, que Deus abençoe o caminho dentro de cima. É mesmo, a gente está zoando uma moto aqui. Ninguém está escutando, Maria. Pode falar alto que a moto... Aqui zoa, não é brincadeira não, né? Mas, no fim, ela é na rua, né? É. Então, Maria, aí está sempre dando certo as suas vendas? Está tão boa mesmo? Você está conseguindo vender as coisas? Estou conseguindo vender. Não é tanto, mas está saindo. É, porque a crise, né, minha amiga? Está difícil. E vocês quiserem, né, tocar no coração de vocês, dar uma ajudinha aí, que nem meu amigo Ricardo Silva, que já ajudou. Maria fica muito grata, né, Maria? É. E nós também. Então, é isso aí. Olá, comadre. Olá. Deixa eu te falar, comadre. Hoje eu estou aqui porque meu amigo Ricardo Farias Barro, canal Positiva Atitude, já mandou uma ajuda uma vez para a capelinha, né? E hoje eu estou aqui para te entregar mais R$120,00 que ele mandou para ajudar na capelinha. Viu? Está aqui, comadre. Confira aí. Está aqui. Ele mandou uma vez, agora mandou outra vez. Está sempre aí, né, ajudando. Já serve, é? Comadre, já é uma ajuda boa. Ah, é uma ajuda grande. Daquela vez ajudou para comprar os fios. Agora já vai ajudar, né, para colocar o forro, né? Porque depois de fazer a instalação, aí já pode forrar, né? É, com certeza. Aí, minha filha, aqui é uma ajuda muito boa. Da outra vez que nós recebemos, nós compramos os fios. Foi, os fios importaram em R$316,00. Aí a gente só botou R$216,00. R$116,00, R$116,00 que ele mandou. Foi, foi, foi. Então, também, agora R$120,00. Ah, minha filha, é uma ajuda boa. Deus quiser. A gente não ajeitou ainda, comadre, comadre, porque o povo estava trabalhando de roça, né? Estava tudo pegado. É, chovendo, o povo... Chovendo, aí não teve como trabalhar, né? Mas, logo, logo, a gente vai dar início. Deus quiser. Deus quiser. Nesse dia, eu vou mostrar essa capelinha já feita, instalação e forrada. Confia em Deus. Eu tenho fé que ela vai ser concluída. Viu? Vai, vai sim. Confia em Deus. Vou pedir, aí, a todo mundo que vê esse vídeo. Entra lá no canal dele, viu? Ele é Ricardo Farias Barro. Canal Positiva Atitude, viu? Pois é. Pois é. Obrigado, Ricardo. Deus que lhe abençoe você e toda a sua família. Que Deus lhe dê em dobro. É mesmo. Para você sempre ser essa pessoa de bom coração, de ajudar as pessoas. Eu também agradeço muito a ele, do fundo do meu coração. Agradeço a ele a todas as pessoas que sempre ajudam. Eu sei que... Eu só peço a Deus que dê muita saúde a essas pessoas, né? Para... Que tenham um coração maravilhoso. Sempre divide. E ainda mais para essa capela que é tão necessitária aqui. Eu sei que a comunidade inteira fica muito feliz, né? Ah, como fica. Ela é feita toda de arrecadação. E é muito importante. Então, é isso aí. Muito obrigada, meu amigo Ricardo. Né? E... Que Deus lhe abençoe sempre. Então, é isso aí, comadre. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Fiquem todos com Deus. Amém. Um abraço para todo mundo. E Deus abençoe sempre. Se vocês gostarem, deixem um joinha. E... Um beijo no coração de cada um de vocês. E... É isso aí. Vamos que vamos. Música 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 Música